Salve família aqui do canal Pupits Esportes Galera para esta quinta-feira dia 14 de março de 2024 Estalicionei 10 jogos para estar passando para vocês Também estalicionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira A gente começa lá pela Liga Europa Playoffs, oitavas de finais Jogos de volta Confronto entre Rangers da Escócia Contra Benfica de Portugal O jogo começa às 2h45 da tarde Nesse confronto a melhor opção vai ser ambas marcas Porque no jogo de ida O Benfica jogou em casa, teve o apoio de sua torcida E a partida acabou empate em 2x2 Agora é o jogo da volta, o time do Rangers Vai fazer esse confronto com o apoio de sua torcida E se bater ambas no jogo de ida De forma tranquila Provavelmente deve bater ambas nesse jogo da volta Porque são equipes de muita qualidade E que também Sempre estão marcando gols com muita frequência A maioria dos jogos do Rangers É batendo ambas E a maioria dos jogos Do time do Benfica é da mesma forma Então a boa aqui do confronto vai ser jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 57 A opção mais arriscada vai ser dupla chance A favor do time do Rangers Pagando ponto 53 E o possível placar exato vai ser 2x1 pro Rangers Pulamos agora para a Slavia Praga Da República Tcheca Contra Mila da Itália O jogo começa às 2h45 da tarde Mais um confronto ótimo pro mercado de gols Porque no jogo de ida O Mila jogou em casa Teve o apoio da sua torcida E acabou ganhando ali do Slavia Praga Por um placar de 4x2 E ainda com um jogador expulso O Slavia Praga ainda conseguiu marcar gols No time do Mila Agora o jogo da volta O Slavia Praga vai fazer esse confronto Em seu estádio Com o apoio da sua torcida E ele vai partir para cima do Mila Vai dar espaço Vai ser um jogo muito movimentado em gols Na minha opinião Então aqui a gente vai de melhor opção Ambas marcas Pagando ponto 57 Outra boa opção Vai ser dupla chance A favor do time do Slavia Praga Pagando ponto 67 E o possível placar exato 2x1 pro Slavia Praga Pulamos agora para a Vila Real Da Espanha Contra o Olympique de Marseille Da França O jogo começa às 2h45 da tarde Aqui nesse confronto Eu vejo uma ótima opção O empate anular a favor do time Do Vila Real Por quê? No jogo de ida O Olympique de Marseille Jogou em casa E acabou batendo o Vila Real Por um placar De 4x0 Agora o jogo da volta O Vila Real vai fazer esse confronto Em seu estádio Com o apoio de sua torcida E pela boa vantagem que fez No primeiro jogo do Olympique de Marseille Eu acredito que ele não vai querer jogar bola Nesse jogo da volta Fez uma vantagem muito comprida Pode até perder esse jogo Por 3 gols de diferença Que ainda ele se classifica Beleza? E o Vila Real vai partir para cima Contra o time de busca de fazer o seu resultado Jogando em casa É um time que está em um grande momento O Vila Real de 5 jogos Ele só perdeu apenas 1 Eu vou de melhor opção aqui O empate anular a favor do Vila Real Pagando ali nesse exato momento 1.70 Outra boa opção Vai ser mais de 2 gols e meio Pagando 1.50 E o possível placar exato 3x0 Para o Vila Real Pulamos agora para a Atalanta Da Itália Contra Sporting de Portugal O jogo começa às 5 horas da tarde Nesse confronto A melhor opção vai ser ambas marcas Dois times de muita qualidade No jogo de ida O Sporting Jogou em casa Teve o apoio da torcida E a partida acabou Empate em 1x1 Bateu ambas marcas De forma tranquila No primeiro jogo E acredito que nesse jogo da volta Não vai ser diferente Até porque A valinha dos últimos jogos Do Atalanta E também do Sporting São equipes que raramente Faz jogos com uma média de gols baixa Então a melhor opção Vai ser jogo de ambas marcas Pagando 1.67 Outra boa opção Vai ser empate Pagando ali 3.80 E o possível placar exato Vai ser 1x1 Pulamos agora para Bayer Leverkusen Da Alemanha Contra Karabag do Azerbaijão O jogo começa Às 5 horas Da tarde No jogo da ida O Karabag Jogou em casa Teve o apoio da torcida E a partida Acabou Empate Em 2x2 Agora é o jogo da volta O Bayer Leverkusen Vai fazer esse confronto Na Alemanha Com o apoio De sua torcida E na minha opinião Devem ser o confronto O Leverkusen No primeiro jogo Fora de casa Ele sofreu 2 gols Do Karabag E ainda conseguiu Arrancar um empate Beleza Está num grande momento O Bayer Leverkusen Faz um bom tempo Que não perde Como vocês podem Estar observando aí E o ideal desse jogo Seria a vitória dele Mas a cotação Está muito baixa Então Não se obriga A pegar aqui nesse jogo A vitória Do Bayer Leverkusen No primeiro tempo Pagando 1.53 E a opção mais arriscada Vai ser mais de 2 gols E meio Pagando 1.36 E um possível placar exato Vai ser 3x0 Para o Bayer Leverkusen Pulamos agora Para a Liga da Conferência Europeia Oitavas de finais Jogos de volta Confronto entre Aston Villa Da Inglaterra Contra Ajax Da Holanda O jogo começa Às 5 horas Da tarde Aqui meus amigos Eu vejo Aston Villa Sendo o favorito Porque Na minha opinião É um time que Apresenta melhores jogadores E empatou fora de casa O primeiro jogo O time do Aston Villa Agora nesse jogo da volta Vai ter o apoio De sua torcida Vai jogar em casa Beleza E em casa Ele tem um bom desempenho Tá certo Que vem de várias derrotas Mas pegou ali O Newcastle Que é um bom time Pegou o Chelsea Pegou também O Manchester United Pegou o Tottenham Também recentemente Ele em casa Não tem jogado tão mal Como vocês estão Observando aí Apesar de vir De vários resultados Negativos Jogando em casa Eu não acredito Que o Ajax Chegue A conseguir nada Diante do Aston Villa Aqui nesse jogo De jeito nenhum Até porque Em casa ele não conseguiu Fazer o seu resultado O Ajax E agora o Aston Villa Tem tudo Para vencer esse confronto E se classificar Então a melhor opção Vai ser vitória Do Aston Villa Pagando ponto 42 Outra boa opção Vai ser Jogo de ambas marcas Pagando ponto 73 E um possível placar exato 2x1 Para o Aston Villa Pulamos agora Para Clube Brugio Da Bélgica Contra Molde Da Noruega O jogo começa Às 5 horas da tarde No jogo de ida O Molde jogou Na Noruega Teve o apoio De sua torcida E venceu O Clube Brugio Por 2x1 Agora o jogo da volta O Clube Brugio Vai fazer esse confronto Na Bélgica Vai ter o apoio De sua torcida E o Clube Brugio Na minha opinião Ele é o favorito Porque tem um melhor time E jogando lá na Bélgica O time é muito forte 5 jogos que fez Em casa Ele só perdeu apenas um jogo Que foi para o Underlet Em um clássico Raramente o Clube Brugio O Clube Brugio Para vencer jogando o Clube Brugio Para vencer jogando o Clube Brugio Pagando 0.45 Outra boa opção Vai ser mais de 2 gols E meio Pagando 0.83 E um possível placar exato 3x1 Para o Lille Pulamos agora para a Copa do Brasil O jogo entre Botafogo Botafogo de Ribeirão Preto Contra Anápolis O jogo começa Às 9h30 da noite Lembrando galera Que é 32 avos de final E é jogo único Quem perder está fora Na minha opinião Botafogo de Ribeirão Preto Ele é o favorito Porque É um time que tem mais estrutura Beleza Um time que também Apresenta melhores jogadores E além de mais O jogo vai ser na casa Do Botafogo O time Vai ter o apoio De sua torcida Beleza E esse time do Anápolis Fora de casa Costuma ter bastante dificuldades Porque De 5 jogos Que ele fez Fora de casa Ele não ganhou nenhum jogo Beleza Então eu vou de melhor opção Vitória Do Botafogo De Ribeirão Preto Pagando 0.50 Outra boa opção Vai ser jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando 0.70 E um possível placar exato 1x0 Para o Botafogo De Ribeirão Preto Para finalizar agora Fortaleza contra Retro O jogo começa Às 9h30 da noite Aqui não tem muito Que discutir não Galera O time do Fortaleza Muito acima Tecnicamente O Retro É um bom time É Mas Não acredito Que ele chegue A conseguir nada Diante do Fortaleza Lá no Castelão O Fortaleza Além de ser um time Muito acima Tecnicamente Vai decidir esse jogo Em casa Com o apoio De sua torcida Então melhor opção Fortaleza Para vencer Joga no casa Pagando 0.34 Outra boa opção Vai ser mais de 2 gols e meio Pagando 0.88 E um possível placar exato 3x1 Para o Fortaleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Vamos agora Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu instalarei Para vocês A primeira Lá pela Liga Europa Playoffs O time do Freiburg Da Alemanha Para surpreender O West Ham Da Inglaterra Pagando 5 Uma ótima zebra Porque no jogo de ida O Freiburg Jogou em casa E acabou vencendo O West Ham Por um placar de 1x0 A sequência Do West Ham Não é das melhores Já soma 2 jogos seguidos Que não sabe O que é vencer E o Freiburg Já soma 3 partidas Que não perde E por que não O Freiburg Não conseguir surpreender Pagando bem Pagando 5 Beleza Próxima zebra Lá pela Liga Da Conferência Europeia O time do Dinamo de Zagreb Da Croácia Para surpreender O Paok da Grécia Pagando 4.33 Uma ótima zebra Porque no jogo de ida O Dinamo de Zagreb Jogou em casa E acabou vencendo Por 2x0 E é um time Que está Numa grande sequência O Dinamo de Zagreb Vem de 5 jogos Que não perde Com 4 vitórias E 1 empate E por que não Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 4.33 Beleza Próxima zebra É o time do Servete Da Suíça Para surpreender O Vitória Pilsen Da República Tcheca Pagando 4.33 Mais uma boa zebra Porque no jogo de ida O Servete Jogou em casa E a partida Acabou empate Em 2x2 O Servete Está numa boa sequência Já soma 5 jogos Sem perder E por que não Ele sendo zebra Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 4.33 Próxima zebra Lá pela Copa do Brasil 32 avos de final O time do Brasiliense Para surpreender O Criciúma Pagando 4.75 Mais uma ótima zebra Porque o Brasiliense Ele está numa sequência De 5 jogos Sem perder E além de mais Ele vai jogar Com o apoio De sua torcida E por que não O Brasiliense Ele não conseguir surpreender Pagando 4.75 Beleza Última zebra É o time do São Bernardo Para surpreender O Corinthians Pagando bem Pagando 5.25 Mais uma Ótima zebra Porque a sequência Do São Bernardo É muito boa Já soma o que? 3 vitórias consecutivas O Corinthians Tem oscilado bastante E por que não O time do São Bernardo Jogando em casa Ele não conseguir surpreender Pagando 5.25 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessas zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Essa ótima Tripla de gols Que tem aí No jogo do Atalanta Contra o Sporting Partida de ambas marcas Pagando 0.64 No jogo do Rangers Contra o Benfica Partida também De ambas marcas Pagando 0.58 E no jogo do Slavia Praga Contra o Mila Partida também De ambas marcas Pagando 0.59 Beleza? Uma ótima Tripla de gols Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Segundo o último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma tripla Que tem aí O Fortaleza Para vencer casa Pagando 0.36 O Aston Villa Para vencer casa Pagando 0.41 E o Lili Para vencer casa Pagando 0.50 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso